Fala pessoal, eu sou o professor Micamática, professor de matemática. Pessoal, vamos aí para a nossa aula de propriedades. Convido você a inscrever-se no canal, dá o joinha aí, beleza pessoal? Se tu gostar desse vídeo, deixa o teu like aí. Primeira propriedade. O que diz, pessoal? Se o índice for igual ao expoente, a resposta é o radicando. Como é, professor? Vamos aqui ao nosso exemplo aqui. Olha aqui. Se eu tiver assim, a raiz quadrada de 7 elevado a 2. Quem é o índice aqui? 2. Quem é o expoente? 2. Facão nele. Corto esse 2 com esse 2. A resposta é me dar 7. Beleza, pessoal? Vamos aí para mais um exemplo aqui. A raiz cúbica 4 elevado a 3. Então, o índice é igual ao expoente. Isso é igual ao facão neles dois. Isso aqui vai me dar exatamente 4. Professor, e se tivesse uma raiz bem doida assim? Se tivesse um exemplo assim. A raiz cúbica 1,75 elevado a 3. Oxi! O índice não é igual ao expoente? É. Facão neles dois, parceiro. Facão neles dois. Essa resposta vai me dar 1,75. Seguindo a propriedade, pessoal. Propriedade número 2. A raiz enésima do produto é o produto das raízes enésimas. Vixe, professor? Não entendi muito não, mas vamos lá. Esse exemplo aqui. A raiz de 49 vezes 9. A raiz quadrada de 49 vezes 9. Então, quando tiver um produto aqui, quando tiver uma multiplicação, pessoal, tu pode separar. Apenas multiplicação, certo, pessoal? Então, tu faz raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de 9. Sabe, pessoal? E aí dá para você resolver, né? Quem é a raiz quadrada de 49? Sabemos que é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Vezes quem é a raiz quadrada de 9? É 3, porque 3 vezes 3 vai me dar 9, né, pessoal? Então, toda essa conta aqui vai me dar 7 vezes 3, 21. Eu tenho a raiz enésima do produto, eu posso separar no produto das raízes enésimas. Se eu tiver isso aqui, eu posso novamente juntar, certo, pessoal? Olha esse exemplo aqui, ó. A raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Eu não sei quem é a raiz quadrada de 2, porque 2 é um número irracional, certo, pessoal? Eu não sei quem é a raiz quadrada de 2 nem a raiz quadrada de 8, porque não tem nenhum número que é o quadrado de 8, né? Não tem. E quando elas estão separadas, eu também posso juntar. Olha aqui, ó, o inverso, né, ó. Estão separadas, eu posso juntar. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 8. Ó, pera quem é que está aqui dentro. Isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 8 é 16. Opa, sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Propriedade de número 3. O que é essa propriedade? A raiz enésima de A sobre B. O que eu posso fazer, pessoal? Ó, jogar só a raiz no A e só a raiz no B, certo? Lembrando, ó, a raiz enésima de A sobre B é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Olha o exemplo aqui. Vamos aí para o nosso exemplo. Eu tenho a raiz cúbica de 125 sobre 27, certo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso separar essas duas raízes da seguinte forma, ó. Jogo uma raiz em cima, raiz cúbica de 125 sobre a raiz cúbica de 27, certo, pessoal? Aqui, ó, tranquilo? Quem é a raiz cúbica de 125? 125, a raiz cúbica é 5, porque 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125. Então, isso aqui vai ficar igual a 5 sobre raiz cúbica de 27, 3, porque 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, vai me dar 27. Então, a resposta aqui é 5 terços. Também podemos fazer o contrário. Se elas estiverem separadas, eu também posso juntá-las num único radical, né, pessoal? Olha aqui. Vamos dar um exemplo. Raiz quadrada de 27 sobre a raiz quadrada de 3. Eu posso fazer o quê, ó? Para me ajudar aqui, facilitar nesse cálculo. Eu posso juntá-las, lembrando, pessoal, só posso juntá-las quando os dois índices aqui forem iguais. Aqui são iguais, né, 2 e 2, né? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar raiz quadrada de 27 dividido para 3, certo? Isso aqui podemos operar aqui dentro, porque eu sei que 27 dividido para 3 me dá 9. Isso aqui é igual a raiz de 9, raiz de 9. E a raiz de 9, ela é 3. Então, todo esse cálculo aqui me dá exatamente 3, certo? Vamos aí para a nossa quarta propriedade. Quando eu tiver a raiz quadrada de N e aqui dentro tiver um B, eu posso fazer o seguinte, ó. Repete o radicando. Repete o radicando. B que está aqui dentro vai ficar aqui em cima. E quem está aqui fora vai ficar aqui embaixo. Tem muito uma historinha aqui, como se isso aqui fosse uma parada de ônibus, esse aqui estaria no sol, esse aqui estaria na sombra, não é verdade? Depois, esse aqui estaria no sol, esse aqui estaria na sombra. Então, a ideia é o seguinte, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo, o exemplo é o seguinte, eu tenho uma raiz cúbica de 2 elevado a 9. Eu tenho uma raiz cúbica de 2 elevado a 9. Posso cortar aqui? Não, né, pessoal? Mas para me ajudar aqui nessa regrinha, o que eu faço? Repito o radicando, né? E o que eu faço? Quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 9 sobre 3. 9 dividido para 3 é a mesma coisa de 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo, ele me dá 8. Certo, pessoal? 8. Então, tudo isso aqui me dá 8. Certo? Raiz quadrada de 2 elevado a 6. Posso cortar isso com esse? Não, porque são diferentes. Mas eu posso escrever da seguinte forma. 2. Quem é que está na sombra aqui? Quem é que está no sol? O 2, né? Então, ele vem para a sombra. Quem está na sombra é o 6. Então, vai para o sol. Então, isso aqui é igual a 2. 6 dividido para 2 vai me dar 13. Então, isso aqui é a mesma coisa, pessoal, de que de 8 também, né, pessoal? Não é assim? Quinta propriedade. Aqui eu tenho uma potência de raiz quadrada, raiz enésima, certo, pessoal? Olha, se eu tiver aqui uma raiz enésima de a e tudo isso aqui está sendo elevado a um outro número aqui, a esse expoente, o que eu faço? Esse expoente, ele vem para aqui, para dentro, certo? Ó, o que aconteceu com o x? Veio para aqui, para dentro, certo? Vamos ver aqui o nosso exemplo. Olha esse exemplo aqui. Pegar a raiz quadrada de 2 e elevar ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Isso aqui vai fazer o quê? Esse 2 vem para cá, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Só que aí a gente volta na nossa primeira propriedade. O índice é 2, o expoente é 2. Então, ó, facão neles aqui. Essa resposta vai me dar 2. Se eu tiver a raiz cúbica de 7, tudo isso aqui elevado à sexta potência. Então, o que acontece? Isso aqui é a raiz cúbica de 7. Esse 6 que está aqui, ele vem para cá, ó. Então, vai ficar 6. E, ó, transformar isso aqui em uma base, né? Repeto 7, quem está na sombra, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vem para a sombra. Então, isso aqui é a mesma coisa de 6 dividido para 3, vai me dar 2. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que me dá 49. Propriedade número 6. Aqui eu tenho uma raiz p e dentro dela tem uma raiz enésima de a. O que eu vou fazer? Aqui, ó, faço apenas um radical e multiplico esses dois, ó. Ideal, certo? Olha o exemplo aqui. Eu tenho uma raiz quadrada da raiz quadrada de 2 elevado à quarta. Meu Deus, o que eu faço? Quem é o número que está aqui? Não estamos vendo, mas é 2. Quem é o número que está aqui? Não estou vendo, mas é 2. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. A raiz, esse daqui vai multiplicar esse 2 vezes 2. De quem? De 2 à quarta. De 2 à quarta. 2 vezes 2 me dá 4. Então, isso aí vai ficar a raiz quarta. De 2 à quarta. Ó, pessoal, como as propriedades é boas. Isso aqui vai me dar 2.